A Paz do Senhor, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Dominical, da nossa classe de juvenis, a Paz do Senhor, que alegria de estarmos aqui mais uma vez na nossa décima primeira lição da nossa Escola Bíblica, da nossa classe de juvenis, como passar rápido, na verdade, nós já estamos caminhando quase que para o final da nossa lição de provérbios, onde nessa lição nós temos aprendido aqui lições preciosíssimas para a nossa vida. E na lição de hoje nós vamos aprender sobre as palavras de Agur. Nós temos três grandes objetivos, mostrar que a palavra de Deus é perfeita, explicar que devemos viver a vida moderadamente e apontar que Deus observa nosso comportamento e quer nos ensinar nas mínimas coisas. O nosso texto de leitura, você vai ler com eles, está em Provérbios capítulo de número 30 e o versículo de número 23, que diz assim, Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento, não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então, nessa aula nós vamos aprender sobre Agur. E você já pode começar a sua aula de maneira bem-humorada, perguntando, olha, quem aí já ouviu falar do Agur? Eu tenho certeza que a boa parte dos seus alunos nunca ouviu falar desse personagem do Agur, que é um personagem bíblico até pouco conhecido, ele aparece aqui no livro de Provérbios. E quem era o Agur, assim, qual é a posição que ele tem no livro de Provérbios? Você pode já começar a sua aula trazendo algumas informações que nós dispomos, que são poucas na verdade, mas quem era o Agur? Primeiramente, o Agur, ele era um escriba. Você pode perguntar já, vai perguntando para o aluno, o que é um escriba? O escriba era alguém que escrevia, óbvio. Então, esse Agur, o que ele fazia? Ele tinha uma capacidade, uma característica muito interessante. Ele era um bom ouvinte. Sim, um bom ouvinte. Então, o que ele fazia? Ele ouvia, assim, aquilo que as pessoas diziam sobre uma vida, como ter uma vida reta, né? Então, ele ouvia muitos, assim, ditados populares, máximas, assim. Então, ele pegava aquilo, opa, isso aqui é interessante, para a vida prática. Então, ele pegava aquilo, fazia um resumo e anotava tudo aquilo que ele achava que era importante, que era informação para a vida prática, assim, né? Informações de como agir, de como agir corretamente, do que fazer. Então, ele ouvia aquilo, opa, olha que coisa interessante isso, vou aplicar. Então, ele ouvia aquilo, fazia um resumo e copiava aquelas máximas, assim, que eram importantes para a vida, assim. Então, a Bíblia fala pouco a respeito desse Agur. Ela diz, né, que ele era um filho de um tal de Jaque e que ele direcionou suas palavras a seus dois alunos. Aí você pode até ler o nome deles aqui, né? Que é o Itiel e o Ucau, né? Então, direcionou todas essas palavras para esses dois alunos aqui, né? Então, o Agur, ele tinha também essa preocupação de dizer coisas que ajudassem as pessoas na sua vida prática, né? Na sua vida prática. E ele, então, fala algumas palavras, ele dá alguns direcionamentos para que as pessoas tivessem uma vida bem vivida, né? Uma vida que seguisse, assim, os conselhos, bons conselhos, assim. Então, a primeira coisa que ele vai falar, no tópico de número um, vai dizer, a palavra de Deus é pura, não devemos acrescentar nada a ela. É a primeira palavra de Agur, ou seja, que ele vai falar a respeito da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. De modo que ele vai pegar a Bíblia Sagrada, a Escritura, e colocá-la num patamar de importância muito grande. Ou seja, em relação à sabedoria humana. Ele vai dizer, olha, a palavra de Deus, as Escrituras, elas estão, assim, num patamar de sabedoria divina muito maior em relação à sabedoria humana. Ou seja, né? O conhecimento humano, a ciência humana, a instrução humana, ela é bruta. Ela é muito pequena em relação à sabedoria que nos ensina a palavra de Deus. Em seguida, vai dizer a revista aqui, Agur declara a honra a Deus que realiza grandes obras incomparáveis, insondáveis. Veja, mais uma vez, Agur vai dizer o quão grande é a sabedoria divina e o quão pequena é a sabedoria humana. Então, ele faz, assim, uma comparação entre a sabedoria divina, o conselho da palavra de Deus e a sabedoria humana, que é infinitamente menor em importância em relação à sabedoria divina. Então, logo já nessa primeira aula, você vai dizer isso. Vai dizer que a sabedoria de Deus, o conhecimento a respeito de Deus é muito maior, é muito mais profundo, é muito mais instrutivo, é muito mais inteligente em relação à sabedoria humana. Então, é importante, nesse primeiro tópico, a gente fazer esse paralelo, assim, né? E dizer da importância da Escritura. Infelizmente, hoje, há muitas pessoas que leem muito pouco a Escritura, que não querem conhecer a Escritura, mas você vai, já aqui nesse primeiro tópico, dizer para o seu aluno a importância de se atentar para a Escritura, de se atentar para a Palavra de Deus. Porque na Palavra de Deus, nós encontramos, assim, instruções para a nossa vida. A Palavra de Deus, ela tem, assim, uma capacidade tão extraordinária de que é da gente pensar com maior clareza, da gente tomar decisões mais acertadas da nossa vida. É pena, né, que muitas pessoas hoje, elas estão relegando a importância da Escritura. Mas diga para o seu aluno, né, mesmo que a gente viva hoje em uma sociedade, né, repleta de informação, repleta de conhecimento, né, repleta de tantas coisas. Hoje, o nosso aluno, ele já acorda com o celular na mão, com um monte de informação, tal, tal, isso tudo é legal, isso é importante, tem que ter mesmo, né, essa interconectividade. Mas ele nunca deve esquecer, né, que ele deve também, acima de tudo, alimentar, ó, a sua mente, alimentar o seu Espírito com a Palavra, com a Escritura. Porque essa Escritura, ela dá inteligência, ela dá sabedoria e ela nos dá instrução. Então, a Goor tinha essa certeza, né, a Palavra de Deus é pura e não devemos acrescentar nada a ela. No tópico de número 2, ele vai dizer, vivendo moderadamente. E nesse tópico, você já pode perguntar, lançar essa pergunta para os seus alunos. O que significa dizer viver moderadamente? O que é uma pessoa moderada? Aí você vai dar um tempo e deixa eles responderem assim, né, o que é ser moderado. Eles vão falar uma série de coisas, aí você já entra já em seguida e vai dizer, então, do ponto de vista daquilo que a Goor está dizendo, o que é viver moderadamente. Bem, então a gente vive nessa sociedade dos excessos. O que é uma sociedade dos excessos, né? É aquela sociedade que tudo tem que ser com muita intensidade, né? Ah, e são quantos que vão aí para essas festas raves, se drogam, tal, né, o prazer tem que ser tudo lá em cima, muito prazer, muito não sei o quê, muito não sei o quê. É uma sociedade que tudo é em excesso, mas a Goor nos ensina que nós temos que viver moderadamente. O que significa, então, de acordo com a Goor, viver moderadamente? Primeiro a mente é viver dissolutamente sem reconhecer a existência de um Deus soberano. Isso é alguém que não vive de maneira moderada, ou seja, ela vive dissolutamente sem reconhecer a existência de um Deus soberano, que temos que prestar contas, né? Ou seja, um exemplo prático, então. Aquela pessoa vai dizer o seguinte, ah, não, olha, a minha vida mando eu, né? Não tem um Deus que vai dizer aquilo que eu devo fazer, ou aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso, então eu vou viver a minha vida como eu quero, eu vou ir para as festas, eu vou me acabar em bebida, em drogas, eu vou entregar meu corpo, sabe? Eu vou fazer sexo com quem eu quiser. Aquela pessoa que vive uma vida dissolutamente, ou seja, ela não tem, assim, o mínimo de moderação. Então, a Bíblia, né? A Goor está dizendo aqui, através da Bíblia Sagrada, que nós não temos que viver assim, né? Quem vive assim, vive como se Deus não existisse, né? Ou seja, aquela pessoa que diz, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, ou seja, uma pessoa que vive uma vida totalmente dissoluta, né? Então, quem vive assim é uma pessoa que não leva em consideração aquilo que Deus disse, né? Então, tem que dizer para o seu aluno aqui, é muito importante, né? A importância de viver uma vida moderada, ou seja, uma vida que leva em consideração que nós temos um Deus, sim, né? Que espera de nós que nós sigamos a sua palavra, que nós façamos aquilo que ele agrada, né? E não viver uma vida sem freio, assim, como muitos vivem hoje em dia. E, às vezes, tem aluno que, né? Alguns de seus alunos que estão na cidade, né? Tem 15 anos, 16 anos, quem sabe olhar para o seu amigo, um amigo da escola e tal, e, olha lá, meu amigo, ele aproveita a vida, ele vai nas festas, ele bebe, ele enxaca, ele usa droga, mas vai dizer para ele, olha, um dia a conta vai chegar, né? Um dia a consequência vai chegar na vida dele, né? Pode ser, no caso de meninas, uma gravidez precoce, doenças, vícios, né? Quantos e quantos juvenis, adolescentes nessa faixa etária de vida estão viciados em drogas, estão morrendo, estão doentes, têm depressão? Por quê? Porque vivem uma vida dissoluta, uma vida sem moderação, tá? E, ainda falando de vindo moderadamente, é interessante aqui também, nesse tópico que vai dizer, que é uma pessoa também que, moderada, que ela se contenta com aquilo que Deus dá para ela, né? Há muitas pessoas, né? Não há nada de errado disso, né? A gente querer ter um bom carro, uma boa casa, uma boa conta bancária, todo mundo quer isso, não é pecado querer isso. Mas só que há pessoas, às vezes, elas são excessivamente ambiciosas, assim, né? E elas não se contentam com aquilo que Deus tem, né? Elas têm, assim, uma grande, uma grande ambição, né? E elas querem ser, ah, eu quero ser uma pessoa que tem muito dinheiro, eu quero ser uma pessoa que tenha a melhor casa, tudo, assim, e aquela pessoa, às vezes, ela não é, não se contenta com aquilo que Deus dá para ela. Então, diga assim para o seu aluno, você pode até não ter o melhor carro, você pode até não ter uma grande casa, uma grande menção, mas sabe, tudo aquilo que você tem, Deus te deu, né? E se Deus te deu isso, você deve agradecer a Deus por aquilo que você tem. Por mais que não seja muito, por mais que seja pouco, mas foi Deus que te deu e é Deus que está te sustentando, assim, tá? Então, é muito importante viver moderadamente. Tópico aí de número 3, os olhos que zombam do pai e desprezam a obediência da mãe. Ou seja, mais uma vez, você vai entrar, nós já trabalhamos disso em outras videoaulas, mas, mais uma vez, você vai entrar nesse tema, que é um tema tão importante para os nossos dias, que é esse relacionamento entre filhos e pais. E, mais uma vez, você vai dizer que a importância, e Agur, assim como Salomão disse lá em Provérbios, Agur também vai dizer da importância dos filhos honrarem o pai e mãe. E você vai relacionar isso de novo às questões práticas da vida do seu aluno hoje. Por quê? Porque ele está numa faixa etária, de novo, que daqui a pouco ele vai ter que tomar uma decisão a respeito de que profissão ele vai seguir, quando ele vai fazer vestibular, ele vai fazer faculdade que... Ou seja, ele está numa fase de transição, de transição para a vida de jovem, depois de adulto, onde ele vai ter que tomar decisões importantes na vida dele. Ou seja, e muitas decisões importantes na vida a gente não toma sozinho. E a gente, ao tomar algumas decisões importantes, nós vamos sempre buscar aconselhos naquele que está perto da gente. Então, quem melhor do que o nosso pai e a nossa mãe para nos ajudar ao tomar decisões importantes na nossa vida? Então, é muito importante você dizer para o seu aluno que nesses momentos de tomar decisões importantes na vida, é nesses momentos também que os pais devem ser honrados. Honrar pai e mãe não é apenas obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe é trazê-los também para dentro dessas importantes escolhas que serão tomadas na nossa vida. Porque vai dizer, olha, você adolescente, você juvenil, o seu pai, a sua mãe, eles têm uma experiência de vida, já viveram muito, eles têm então toda uma bagagem de vida, de experiência, que vão te ajudar também você a ter escolhas importantes na sua vida. E quantos, às vezes, filhos e pais que não têm esse privilégio, que vivem em conflito, que estão sempre brigando, não há paz. Então, diga para eles, para o seu aluno, a importância, sim, de procurar ter um relacionamento bom com o seu pai e com a sua mãe, porque as bênçãos de Deus virão. E agurtamente, assim como Salomão, agurtamente é essa certeza, de que quando nós honramos pai e mãe, a bênção de Deus é também natural na nossa vida. E o tópico de número quatro, ele vai dizer, a sabedoria encontrada nas pequenas coisas. Veja, a sabedoria não está nas grandes coisas, nos grandes acontecimentos. Não, a sabedoria, às vezes, a gente aprende com coisas que a gente acha que é banal. Aqui, por exemplo, ele vai citar algumas coisas da onde nós aprendemos. Ele vai citar aqui alguns insetos. A formiga, por exemplo, ele vai dizer que a gente pode aprender com a formiga a importância. Ele vai dizer que a formiga é aquele inseto que é dirigente, que é engenhoso, que vai lá armazenar comida, pensando no futuro para não faltar. Ele vai dizer também dos coelhos, que constroem a sua casa na rocha para se protegerem. Os gafanhotos, que não possuem um rei, mas tem assim uma capacidade muito grande de organização. Então, vai dizer, da aranha, aranha que com tanta habilidade constrói aquela teia. Veja, são coisas insetos, tão banais, uma formiga, uma aranha, um coelho, o que é isso? Mas nós aprendemos até mesmo com essas coisas simples da vida, essas coisas banais. Então, veja com o seu aluno a importância disso, de não menosprezar as pequenas coisas, os aprendizados diários da vida, porque a melhor escola é a escola da vida. Essa escola nos ensina coisas muito preciosas. Yagu quer dizer isso, a importância da gente ser atento, perceber aquilo que está acontecendo à nossa volta e aprender com essas coisas simples e pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Como eu disse lá no início da aula, agora ele tinha essa capacidade tão extraordinária, essa capacidade de ver, de observar, de enxergar, ver aquilo que está acontecendo à sua volta. A gente vive de novo numa cultura, numa sociedade que é permeada por tanta informação, por tanta coisa, a internet, as redes sociais e tal, e às vezes isso nos dispersa tanto, tira tanto a nossa atenção, que a gente vai aos poucos perdendo aquela capacidade de enxergar as coisas do cotidiano, as coisas simples e aprender com elas. Então diga para ele a importância da gente parar um pouco, se desconectar um pouco desse tanto de informação e procurar enxergar mais, em ouvir mais, em ver aquilo que a gente pode aprender. Quanta coisa a gente pode aprender também com pessoas que são mais velhas, os idosos. Isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Às vezes as pessoas, elas menosprezam as pessoas que estão na terceira idade. Mas como é bom para aqueles que têm avó, chegar lá, conversar um pouco com ele, ouvir as histórias de vida, aquilo que ele tem que ensinar. Ou seja, então é muito importante. Jaguar tinha essa capacidade, essa capacidade de aprender com aquilo que ele via, com aquilo que ele ouvia. Então isso é um tipo de aprendizado muito importante também. Ok? Então você vai dizer, nesse tópico de número 4, a sabedoria encontrada nas pequenas coisas. Ok? Então veja, veja que Agur, muito embora a gente conheça pouco dele, mas ele nos dá importantes conselhos. Vamos relembrar? Primeiro conselho que ele dá. A palavra de Deus é pura e não devemos acreditar nada a ela. Ou seja, essa ideia de que a Escritura, a palavra de Deus, está muito acima da sabedoria humana, vivendo moderadamente, ou seja, essa convicção, essa certeza de que nós temos um Deus a quem devemos prestar conta e por isso não podemos viver assim de maneira dissolutamente em excessos. Três, obedecer e honrar pai e mãe. E no quatro, a sabedoria encontrada nas pequenas coisas. Então é isso, professor e professora. Terminamos mais uma nova videoaula. Que Deus te abençoe, que Deus te use poderosamente. E o meu desejo, o desejo mais profundo do meu coração, é de que vidas sejam poderosamente transformadas e influenciadas a partir do seu ensino. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima! E o meu desejo, a paz do Senhor e 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 a paz do Senhor. E a paz do Senhor 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 e